A nova previdência contou com sugestões desse professor de economia da Universidade de São Paulo A proposta do governo deve economizar 1 trilhão e 100 bilhões de reais em 10 anos E acaba com distorções do sistema Paulo Taffner apoia o novo modelo apresentado ao Congresso Nacional Tratou de forma abrangente de todos os benefícios Definiu idades mínimas de aposentadoria Que é um requisito importante para reduzir a desigualdade no Brasil Porque hoje pobre se aposenta velho e rico se aposenta cedo Então reduziu essa disparidade escandalosa do nosso sistema E ela definiu também uma transição curta que dá potência fiscal De modo que traga as contas públicas para uma dinâmica mais sustentável E portanto põe o país em uma rota de crescimento Uma das principais mudanças é a criação de novas faixas de contribuição Dependendo da renda do trabalhador Quem ganha um salário mínimo, por exemplo, terá alíquota reduzida de 8 para 7,5% Já para quem ganha acima do teto da previdência Ou seja, R$ 5.839,45 A alíquota será de 11,68% No caso de servidores públicos Ela pode chegar a 16,79% Todo mundo produz um déficit O que significa o déficit? A soma do que eu contribuo é menos do que a soma do que eu recebo Então abre um passivo Isso tem que ser pago pela sociedade Ora, esse déficit Quando o trabalhador ganha muito pouco É um déficit minúsculo À medida que esse trabalhador ganha mais Esse déficit vai aumentando Então é justo que Aqueles que produzem mais déficit Déficit, ou seja A diferença maior entre o que eles recebem e o que eles contribuem Eles paguem um pouco mais Um terço dos trabalhadores ganham um salário mínimo Pois muito bem Esses trabalhadores terão a alíquota reduzida um pouquinho Em compensação Aqueles que vão ganhando mais ao longo da vida Aqueles que já ganham mais hoje Eles terão uma contribuição um pouco maior De modo a equilibrar um pouco Não vai resolver Mas equilibrar um pouco mais Esse descasamento entre os passivos Segundo a renda de cada trabalhador A proposta da nova previdência Foi bem aceita pelos operadores do mercado financeiro A reforma é vista como essencial Para o governo atacar o problema fiscal E voltar a arrecadar mais do que gasta Uma medida que poderia trazer novos investimentos para o país Nesse cenário eu acredito que a gente receberia fluxos de investimento suficiente Para beneficiar uma série de coisas Não só mercado financeiro em termos de taxa de câmbio Bolsa, em termos de preço Mas também de investimento mesmo Propiciando um crescimento maior E uma visibilidade maior do Brasil para o resto do mundo também Atualmente o Brasil gasta cerca de 14% do PIB A soma de tudo que é produzido no país Com previdência Se nada for feito Esse número tende a crescer A aprovação da reforma pelo Congresso Nacional Poderia mudar esse quadro Explica essa economista que trabalha no mercado financeiro 1,1 trilhão de economia em 10 anos Que é o estimado pela proposta anunciada ontem É bastante importante Certamente esse valor é compatível Para uma reversão da trajetória da dívida bruta Do crescimento da dívida bruta Então é isso que o governo E obviamente o mercado Está esperando também Porque a gente tem um problema sério de fiscal Quando a gente olha hoje Os fundamentos brasileiros Os fundamentos macroeconômicos A gente tem inflação controlada Juros baixos Contas externas indo muito bem Só que a gente tem um problema sério fiscal